Voto Secreto, Jornal da Clube, apresenta a você, eleitor, as propostas dos candidatos a prefeito. Vamos então diretamente para a Cidade Franca. Fernando, quem é o entrevistado aí hoje? André, hoje nós estamos aqui com o candidato do Democratas, Gilson de Souza, que busca a reeleição. Candidato, o que leva o senhor a tentar então essa reeleição? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde da Clube. O que me leva a reeleição são os números. Contra números não tem argumento. Os índices, levantamento, estudos feitos pela Macropran e a revista Exame, que faz os índices dos 5.570 municípios do Brasil, Franca é uma cidade que está entre o segundo mais bem avaliado. E saúde, nós somos o quinto. Qualidade de vida, nós somos a quinta cidade mais bem avaliada. Primeiro, Maringá. Nós temos todos os controles, os números, traz a eficiência na educação. Pela primeira vez, o IDEB faz uma avaliação do nosso município, trazendo acima de sete pontos. Então, isso é muito importante. Tivemos aí quase chegando a 12 mil crianças em creche. Nós chegamos com 6.762 crianças em creche. Nós estamos agora chegando a 12 mil crianças. Então, o que levou 40 anos, 10 prefeitos, cada prefeito 4 anos, para 6.762 crianças em creche. Nós, em 3 anos, 6 meses, estamos chegando a 12 mil vagas. Então, são números. Estamos com a prefeitura em dia, pagando tudo certinho. Agora, vamos em novembro, junto do pagamento do mês de novembro, antecipar a primeira parcela do 13º, que é muito importante para ajudar a aquecer a economia da cidade. E também vamos antecipar a segunda parcela de dezembro. Então, esses números são muito importantes e traz para nós toda a certeza que há continuidade para o desenvolvimento, para um planejamento estratégico do desenvolvimento do município, que nós estamos dentro do conhecimento. Pela primeira vez, a cidade paga 100 milhões de dívida e nós não estamos com um centavo de dívida. Praticamente, com tudo em dia. É um município muito bem controlado, muito bem equilibrado. As avaliações são feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. E isso traz para nós a certeza que estamos no caminho certo. Candidato, em 2016, o senhor prometeu um hospital público veterinário, mas essa promessa não foi cumprida. O que o senhor pretende, então, fazer pela causa animal, caso o senhor seja reeleito? Não, aí há um equívoco seu. O hospital está terminando já a fase de... para ser entregue à população. Ele está em plena atividade de construção e vai ser no Distrito Industrial. Então, o Hospital dos Animais, ele é realidade. 15 segundos para suas considerações finais. Eu quero agradecer toda a minha equipe da Prefeitura, meus secretariados, agradecer também a nossa financeira Tânia. E, complementemente, a dedicação do nosso governo com as coisas públicas do nosso município. Meu, muito obrigado. Muito obrigado, senhor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta, André, ao vivo, direto de Franca, com outras informações. É com você. Muito obrigado, Fernando.